Existe um lugar de mágicas sonhos Aonde seus planos se fazem brotar E nesse lugar, nós nos encontramos Tão cheios de cantos, congresso brincar Brincar é o meu lugar mais belo Brincar é onde eu posso sonhar Brincar construa o meu castelo Aonde mais sem fadas E onde as minhas asas irão desabrochar